E aí gente, tudo bom? Aqui é a Monize e eu acabei de chegar aqui na faculdade. Eu me formei anteontem, mas eu não consigo superar que eu me formei. Quem me acompanha nos stories sabe que eu não paro de continuar indo pra FAP, que foi a minha faculdade onde eu me formei em publicidade e propaganda. Então eu vou mostrar pra vocês como tá a minha faculdade, como é fazer um tour. Se eu não tivesse estudado aqui, eu não teria aberto a Zappings, que é a minha empresa de influenciadores digitais. Enfim, vamos lá! E hoje eu tô aqui na FAP pra representar o curso de Relações Públicas. Então se você não sabe o que é Relações Públicas, é basicamente responsável por toda a comunicação que a empresa gera. Então se você pensa em fazer esse curso, você pode trabalhar em qualquer empresa, em empresas internacionais. Inclusive a FAP aqui tem programas de intercâmbio, que depois eu posso mostrar pra vocês. Mas é um papel muito importante na empresa. Então eles lidam com a comunicação interna, comunicação externa, como a empresa se posiciona. Então é isso, gente. Vamos dar uma voltinha pela FAP. Então muitos alunos de RP acabam fazendo intercâmbios pela FAP. Inclusive, um dos motivos que eu quis estudar aqui é porque tem essa possibilidade. Eu queria muito fazer, mas infelizmente não consegui. Mas eu vou mostrar o escritório de intercâmbio aqui. Fica no prédio 1. Bom, gente, então esse é o escritório de intercâmbio. Então aqui é onde você vê qual faculdade você quer estudar. Então tem na Europa, nos Estados Unidos. É muito legal. Então aqui tem uma equipe de pessoas que vão te ajudar a você escolher o melhor pra você e pro seu curso. Sabe o que eu vi? Que tem intercâmbio pra Turquia, ó. Olha esse camarim, gente. Dá pra fazer outros tutoriais de maquiagem aqui. Então eu vou mostrar um pouco dos estúdios. Olha que legal esse estúdio, gente. Dá pra fazer... Esse é um estúdio de chroma key, onde você consegue colocar aqueles fundos. Aqui é um branco de fotografia. que eu tive aula aqui sobre fotografia. E é tudo muito, muito bem equipado. A infraestrutura é muito boa. Também temos mais esse estúdio, que eu também gravei aqui. Inclusive esse tem dois andares com iluminação especial. Parece até que eu tô na Globo gravando comerciais aqui, né? Juro, eu me achava quando tinha que gravar alguma coisa aqui. Olha como a luz acabou. Agora viemos conhecer a varanda da FAP, gente. Olha isso. Olha essa vista. Gente, conheci a Laís do Instagram. Olá, Laís. Ela é modelo. Eu mesma. Ela é modelo. Gente, ela é muito legal. Então agora eu tô com o meu professor Lisandro. Foi ele que me deu aula de pesquisa, de mídia. Então ele vai falar um pouco sobre os diferenciais da FAP em relação a relações públicas. Então aqui a gente tem as salas de espelho, que eu acho que é a única faculdade que tem as salas de espelho. A gente também tem acesso a softwares, né? Que poucas faculdades disponibilizam. E você poderia falar um pouco mais sobre quais diferenciais de pesquisa que a FAP fornece? A FAP, ela tem o diferencial de não apenas dar a teoria para os seus alunos, né? Ela foca muito nessa questão prática para que o aluno vivencie o dia a dia mesmo do profissional de publicidade ou de relações públicas. Na nossa disciplina, que é pesquisa de mercado, e isso engloba pesquisa de mercado qualitativa e quantitativa, a gente busca na qualitativa ter efetivamente um projeto real de uma discussão em grupo. Então a gente tem a estrutura, como você já disse, de uma sala de espelho, né? Que são poucas instituições, acho que somos nós. E isso é um grande diferencial da FAP à medida que o aluno, em nossos trabalhos, eles vão lá e fazem um trabalho real, né? Eles utilizam dessa ferramenta, que é uma ferramenta que a gente utiliza no mercado também. Quando o aluno sai da FAP e ele vai ter contato com uma pesquisa qualitativa, ele fala, olha, já tive isso na FAP, já vi isso na FAP. Acho que é isso que é importante dos alunos terem em mente, né? Que eles estão já nos quatro anos de curso, tendo contato com ferramentas que o mercado está utilizando. É, e sem contar que esse professor é o professor Lisandro, e eu participei com ele de um prêmio que chama Prêmio F, daí a gente foi lá na Procter & Gamble, aqui em São Paulo, viu um briefing da Pantene, então a gente estava vivendo essa experiência do mercado mesmo, então foi muito legal, a gente não conseguiu ganhar o prêmio, mas foi muito legal ter participado e ter essa experiência mesmo de uma agência. É verdade, esse é um outro diferencial, a FAP foi convidada para participar desse Prêmio F, que é todo o processo de comunicação, né? Você tem contato com o cliente, é um briefing real, né? E você tem essa oportunidade de ver como é que funciona sair da teoria e ir para a prática, né? Legal. Então é sempre legal se você está estudando aqui participar desses prêmios, porque quem sabe você já não consegue sair da faculdade já com emprego, ou já com prêmios legais para você abrir a sua empresa, já ter experiências no mercado. Ficou bem legal. Não sei se eu for muito formal, mas tem essa pegada, eu fiquei olhando e falei, pô, é legal, né? Essa pegada de YouTube. Aqui tem tapioca de Nutella, pizza, casa do pão de queijo, também tem o carrinho da coxinha, temos coxinha. Gente, coxinha é o melhor. Você quer tapioca? Eu também. E para quem lembra, esse aqui é o cubo da FAP, foi o meu primeiro escritório, o primeiro escritório da Zappians. Eu sempre vou a Mali Forever, gente. Quem lembra das mágicas que ele fazia? A porta abria com controle, o teto era controlado por luzes, ele gira, é muito legal mesmo. Agora a gente está na biblioteca, e aqui eles têm livros, DVDs, eu acho que é uma das bibliotecas que mais tem filmes do Brasil. Eu vou mostrar qual é a melhor parte. Aqui podemos alugar CDs, DVDs, e também você pode assistir os filmes aqui mesmo. Vem cá que eu vou mostrar para vocês. É a melhor parte. Você pode alugar todos os filmes, inclusive tem da Disney. Está tudo organizado por ordem alfabética, e cada fileira você tem que abrir, assim, a parte mais legal de tudo. Para quem não sabe, a FAP também tem um curso de animação aqui. Esses filmes da Disney, filmes de animação, tem filmes de todos os anos, então é muito importante para o repertório da galera de animação. Essa biblioteca é gigantesca. Tipo, temos livros até do Harry Potter. E aqui é um ótimo lugar, se você está procurando um lugar de silêncio para estudar, porque ali tem uma sessão secreta. Quando tinha provas difíceis, precisava de um lugar com silêncio para estudar, recorria a essa área. Aqui também temos a sessão de revistas e TCCs. Espero que o meu TCC esteja aí, porque os melhores vão parar na biblioteca. Então aqui você encontra Capricho Antiga, todas as revistas já lançadas. É ótimo também para repertório de moda, repertório publicitário. Já estou voltando para casa. E se você gostou da FAP, se você quer estudar lá, as inscrições já estão abertas. Eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição. Então fiquem ligados. Enfim, só tenho coisas boas para falar dessa faculdade. Então é isso, gente. Agora eu estou voltando para casa. Bom, queria saber que parte da FAP você mais gostou. Comenta aqui embaixo. Então é isso, gente. Não esqueça de dar um like, se inscreva no canal, curta o vídeo e me siga no Instagram. Beijos! Tchau!